Rosa, morena, onde vais, morena, rosa, com esta rosa no cabelo em estandar, de moça, morena, morena, rosa, morena, onde vais, morena, rosa, com esta rosa no cabelo em estandar, de moça, morena, morena, rosa, rosa, morena, o sangue está esperando, e esperando pra te ver. Deixa de lado essa coisa de mim, rosa, rosa, vem me ver, deixa de lado esta banca, e vem pro samba e vem sambar, que o pessoal está cansado de esperar. Oh, rosa, morena, onde vais, morena, rosa, com esta rosa no cabelo em estandar, de moça, rosa, morena, morena, rosa, e rosa, morena, onde vais, morena, rosa, com esta rosa no cabelo em estandar, de moça, rosa, morena, morena, rosa, rosa, morena, o sangue está esperando, e esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de mim, rosa, morena, rosa, morena, rosa, deixa de lado esta banca, e vem pro samba e vem sambar, que o pessoal está cansado de esperar. rosa, morena, rosa, que o pessoal está cansado de esperar. Morena, rosa, que o pessoal está cansado de esperar. Viu, rosa? Obrigada.